Bia Kicis diz a Polícia Federal que recebeu pagamento por vídeos no YouTube. Em depoimento à PF, nesta segunda-feira, a deputada federal pelo PSL se defendeu dizendo que esses ganhos não têm origem em vídeos produzidos com dinheiro público. Bia Kicis foi ouvida no inquérito dos atos antidemocráticos, no qual a investigada por suspeita de utilizar recursos da Câmara Federal, além da estrutura do gabinete, para lucrar com vídeos no YouTube. A deputada afirmou que ganhou US$ 800 em dois anos com conteúdos produzidos somente por ela e que não utilizou assessores parlamentares para esses vídeos.